Bom dia, galera. Boa tarde, né? Tô dormindo muito tarde. Tô vendo série. Deixa eu ver a claração. 12h18 da tarde. Acabei de acordar. Ainda não terminei de arrumar meu quarto. Graças. Estou em contato com ele também. Empresários aí do Portugal, Itália, França. Todos os amigos aí que eu mandei mensagem, né? Que eu gravei pro meu canal. Eu tô em contato, né? Acabei de ver um vídeo também do pobre louco. Ele falando que ele não vai ficar mais na mansão maromba. Então eu tenho que decidir ali como é que vai ser a mobília dos quartos. Acho que vai mudar um pouquinho a estratégia. Porque a gente já tinha a estratégia dele vir morar, né? Mas ele decidiu alugar uma casa e ficar com a gente também. Acho que foi uma decisão sábia também. Eu deixei totalmente a decisão na mão dele. Eu não posso e não tenho direito de opinar pelo fato dele ter dois filhos, né? E ter uma esposa, então eu não tenho direito de opinar, nem aconselhar, nem nada. Deixei ele na decisão dele, né? E acho que ele tomou a decisão sábia. Pelo que eu entendi, ele vai estar com a gente. Vai estar na Grove. A Grove tá montando uma mansão também. Então vai estar com todo mundo, vai estar com a gente. É isso que importa. O importante é que nós... As portas sempre estarão abertas pra ele, pro casal. Então vamos passar dessa crise humanitária que a gente tá passando. Dessa crise econômica que a gente vai passar. E a minha opinião, galera. Mais uma vez, mais uma dica. Se prepare. Estude. Você que reclama de falta de tempo. Ler livros. Cursos gratuitos. Tem um monte. Acho que agora é a hora de você evoluir seu eu. Estudar a plataforma. Estudar o YouTube aí. O YouTube é uma grande ferramenta pra você que quer evoluir. A gente vai ter aí uns dois meses aí nessa quarentena ainda. Então tem um tempo de você estudar o inglês, o espanhol online. Ler livros. Estudar, fazer cursos online. Filmes. Próximo vídeo eu vou fazer dez filmes que você tem que ver na sua vida. Qual a chance, Fela? Eu resumi um pouquinho da mensagem que ele mandou. O que vocês acham? A gente tem que estudar a plataforma, Felas. Evoluir em qualquer área, em qualquer patamar, em qualquer ambiente. Então eu acabei de acordar. Fazer aquele cardiozinho na laje. Ou na mansão maromba que tem esteira. E eu queria deixar o recado pra vocês, Felas. Tempos difíceis. Formam marinheiros. Calma. Água calma não faz marinheiro bom. Então, essa é a hora do melhor vencer, galera. Do mais preparado. Depois que tudo isso passar. Então, se prepare. Que vai vir coisa... Vai vir pedrar, ó. Os moleque que não somam, passando. Mas a rua tá bem deserta. Não tem mais carros ali. Né? Mas a molecada na motoca, ó. Tá vindo? Ó, Zizinho. Mas a rua tá mais vazia, galera. Você vê pelos carros na rua, né? Então é isso. Vamos acordar agora. Tá um ventinho propício pro pipa. Mas eu vou fazer meus exercícios físicos. Tomar um banho. Faz um dia que eu não tomo banho. Tô preocupado, galera. Quero trazer um conteúdo legal pra vocês. É informativo também. Todos os vídeos trazer informação pra vocês. Deixar atualizado do mundo, né? Por enquanto... Ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. Estudar. Produzir. Fazer acontecer aí, felas. Porque passando tudo isso... Ninguém sabe como que será. Mas você vai tá preparado. Você é o brabo. Confio. Ontem eu a live fiz com o Lucas Lucco. Aí ele entrou na live. Eu dei essa ideia, né? De evolução em casa. Ele... Ele... Ele elogiou. Esse... Ele bugou, né? Então... Tamo no caminho certo, galera. Hoje é domingão. Pela manhã. Vídeo atualizado pra vocês. Vamos ver como é que tá a mansão maronda ali. Vamos ver que tá tudo em ordem. Partiu fazer algum exercício físico aqui na laje. Incentivar a molecada a ficar em casa. Vou ver se eu distribuo alguns pipas aqui na minha rua, na quebrada ali. Pros moleque empinar da laje, né? Acredito que os moleque... Esse pipa aqui é maldoso, mano. De palhaço, velho. Tá maluco. Minha boneca aí. Até então... Não é época de pipa, né? Época de pipa... Aqui na minha quebrada é junho, julho. Finalzinho de novembro. Dezembro. Início de dezembro. Janeiro, fevereiro, né? Até meio de fevereiro. Você vê que não tem pipa no alto aí, não. Mas vamos incentivar a molecada aí. Tá tendo ventinho. Quebrada tá até tranquila, hein, galera. Não sei se é domingo, todo mundo dormindo. Mas tá bem tranquilo mesmo. Chegou linguiça aí, monar? É linguiça pra caceta aqui, meu pai. Aí. Frigobis aí representando. Você comendo comida do... Comida de cachorro, né, pai? É a máxima. Aí, galera, ó. Frigobis fortalecendo nós. A galera às vezes reclama que a gente faz churrasco todo dia. Tem linguiça, pai. Os caras mandam pra nós. Quarentena rolando aqui, né, pai? Olha lá, os caras fazendo arroz. Tem um fralda. Tá limpo aqui, hein? Como que é pra manter a limpeza aqui, pai? Deus abençoou, pai. Humildade aí, tá ligado? Com a galera. Que a galera vai fazer tudo na moral. Igual pra igual. Igual pra igual. Até... Parece que os... Geseira, domingão, mano. Só no trampo, pai? Domingueira mesmo? Domingão, pai. Sem parar. Sem parar, não corre aí, ó. Pintando. Não para, né, pai? Cadê o tiozão? Tá lá em cima ou veio sozinho? Viu sozinho. Viu sozinho no trampo aí, aí, pai. Foi descansar um pouco. Ele é o que, seu? Meu pai. Seu pai mesmo? Tá lá. Caraca, tá descansando, velho, tá... E tá tendo transporte público aí em São Paulo? Como que é? Tá, mas só que tá demorando demais. Você veio do quê? De trem ou busão? De trem. Trenzão e tá cheio lá? Não. Vazio, cara. Vazio, né, galera? Então, esse aqui seria um dos quartos do pobre louco, né, galera? Então, tem mais um... Tem três quartos, né? Um, dois, três. Então, eu vou ter que voltar no projeto inicial. Onde são? Quatro beliches aqui. Quatro beliches ali. E eu não sei o que eu faço aqui, né? Se eu aumento quatro beliches. Se eu faço baias de computadores. Não sei. Então, tem um quarto disponível aí, né? Se eu não acompanha, eu tinha cedido um quarto pro pobre louco. Ele tinha aceitado. E no meio do caminho, né? Ele pensou mais. Teve mais propostas. Eu tô extremamente feliz, obviamente. Pelo fato de, mano, a pessoa tá evoluindo. Não é coisa ruim. Não tô com inveja de ninguém. Pelo contrário, a Mansão Grunf também. Eu fui convidado pra fazer parte. Pra ajudar nos projetos. Pra ajudar até na escolha da mansão, né? Então, tô junto. Tô dentro. O Globo Suplementos é meu patrocinador. Tô com eles, ó. Mó cota. Os donos são meus amigos pessoais. Inclusive, todos os dias eu falo com eles. Chamada de vídeo. Chamada de áudio. Realmente, eu tô preocupado com esse coronavírus, né? Nossa missão primária é sobreviver a esse coronavírus. A minha missão é sobreviver, né? Passar o recado pra vocês, galera. De tudo que eu tô aprendendo lá no meu quarto, na internet. Eu fico o dia inteiro vendo coronavírus, ligando pros meus amigos. França, Itália, igual eu falei anteriormente. Empresários, né? Fico no meu direct vendo o noticiário de amigos que estão em outros países pra trazer pra vocês aí. Por enquanto, o meu maior medo agora é o Trump. Tá metendo louco na internet aí. Falando que a China que ocasionou esse coronavírus. E o que eu não quero também é o mundo entrar em guerra, né, galera? Aí ferrou tudo. Mas, enquanto isso, minha missão também aqui na mansão é terminar a mansão o mais rápido possível. Senão, literalmente, o Toguro quebra. Não sei se os bancos vão fechar. Não sei como é que vai ser. Mas a minha missão agora é terminar essa casa. Entrei numa dívida aí de trabalho, na realidade, né? E eu tenho que terminar essa casa o mais rápido possível, galera. Então, sobrou um quarto. E vamos ter que finalizar isso aí, galera. Terça-feira vem o cara do vidro pra colocar o vidro lá onde falta. Já parcelei, já. Tomara que o nosso cartão dê pra gente pagar. E a mansão, né, galera? Opa. Os moleques na motoca. Então tá tendo churrasco aí quase todos os dias, né? Mas eu proibi a entrada de pessoas diferentes aqui. Proibir a saída de pessoas da mansão. O único caminho, o único destino que a pessoa da casa tem é mercado. Casa, 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 mercado. Então restringir a galera porque eles, infectados, eu me infecto, né? Eu sou infectado. E a comunidade também é infectada. Então, literalmente foi estacionado. Foi decretada a quarentena total da mansão marulha. Ninguém entra, ninguém sai. As únicas pessoas que estão aqui são os moradores da mansão que tem churrasco, velho. Tem linguiça. A gente ganha linguiça, ganha frango também deles. Então, diariamente, a gente faz um churrasquinho aí. Provavelmente vai ter um churrasco hoje aí à tarde, né? Pra gente ficar em casa. Literalmente, incentivar a galera da mansão a ficar em casa, se sentir bem, né? E tudo vai passar e vai dar certo. Vou finalizar o videozão pra vocês. Aí só foi pra dar o recado pra vocês que o pobre louco não vai ficar mais na mansão, né? Como eu anunciei pra vocês que ele iria ficar, estou anunciando que ele não vai ficar mais. Então, o problema é o castor ali, né, velho? O bicho fica zanzando. Eu sinto um cheiro estranho de preguiça. Olha lá quem tá. Você fica andando pela rua e vai trazer o vírus pra nós, né, Médio? Ah, eu sou o cara mais limpo aqui nessa casa aqui. Até perguntei pra minha prima. Você vai pra casa aqui, casa aqui, ou você fica zanzando aí? Não, eu fico pra casa. Casa aqui. Não fico passeando, né? Então é isso, rapaziada. Tamo junto.